Bom dia, nenê Vamos acordar Bom dia, nenê Que frio Bom dia Bom dia Bom dia Tá, beleza Bom dia, galera Eu vou platinar o cabelo Eu devo ter falado isso no título Devo Pra ganhar views Também Mas É isso, eu tô indo pra igrejinha Eu tive o jogo Um lugar cedo O final é muito aconselhado No meu caso E Eu fiz outra tatuagem É um nubo Tá na minha pantuilha Então Eu ia botar uma calça jeans Mas eu não consegui colocar Porque senão ia apertar a tatuagem E eu fiz ontem Então não dá, gente Tá encostando já o tecido da calça de moletom E já tá Não vou fazer Vou fazer minha maquiagem básica Que é uma delineada e o rio Beleza, galera Eu já desci com uma mochila cheia de coisa pra fazer Que vai demorar Vocês Olha lá da noite Pra vocês Ó tio Tem bastante coisa aqui Eu vou tomar café Depois eu tenho que voltar lá Pra escovar o dente Olha que triste Tem bastante coisa no meu mochila Eu vou sobreviver Gente, a gente chegou à igrejinha Eu esqueci de gravar Eu esqueci de gravar Claro que eu esqueci Mas a minha dinamia me trouxe A gente tá aqui já Eu vou fazer um videozinho De antes e depois agora E depois eu vou começar A gente vai começar cortando o meu cabelo Eu tô pensando em assim Vamos lá sair um pouco mais, sabe? Eu sei Beleza, vamos ver o que eu fazer O cabelo já tá curtinho Vou deixar uma foto aí na tela Que eu mandei E é isso Eu vou começar agora a descolorir Eu só vou descolorir esse lado hoje E amanhã a gente vai descolorir esse Gente, ó Eu tô com o cabelo assim Já pela metade Eu vou colocar Um short Agora rapidão A manga comprida ainda tá de boas E eu já tiro a máscara Depois eu explico exatamente pra vocês É que realmente Pra fazer esses videozinhos Não dá Eu tô fazendo vídeos Então Não fica legal Publicidade não fica bem assim Vou lá botar o short No telefone Mas eu vou editando Um vídeo pra ver se tá se encaixando E eu também já fiz um tema De física Eu tenho mais um de física Que é pra eu entregar amanhã E aí Calma aí galera Vamos só continuar Pra quando que é É pra hoje Esse aqui eu tenho que fazer Gente, tá A metade foi Ficou coiro Aqui É, mas ele parecia mais branco Porque eu acho que Por causa da coisa Do creme É Mas depois quando a gente A gente consegue Aqui na raiz Ele tá um pouco mais branco Acho que a gente vai Lavar ele agora Eu vou tirar Só a parte de trás Que a manga aqui tá pronta ainda E a minha dina foi pegar Como é que eu vou sentar? Eu te oriento Pode ir Isso ali é ipim frito Então Queijum Massa Bife Batata frita Bócolis Tinha Beterraba Então tem Beterraba também E galera Aqui é o meu cabelo E agora Olha como ele tá Lá a diferença Dá pra ver lá no espelho Olha isso Ele aprende bem Na sua raiz Deu não? Gente Então Tô sendo salão Com metade do cabelo Amanhã eu venho terminar Cortei mais curtinho ainda Cara Ele vinha Muito longo Eu volto aqui Pra terminar esse cabelo Gente Cheguei aqui de novo Pro nosso segundo dia Tô com roupão Agora que a gente vai fazer Esse outro lado agora Hoje vai ser um processo Ainda mais longo Que a gente também Vai ter que fazer a raiz Tem que matizar esse cabelo Tem que passar Ainda tomar alisante Então hoje Ontem eu saí Acho que era quase Três Não Duas e meia Eu acho Acho que era umas Duas e meia ontem Hoje acho que eu vou Umas quatro Cinco vai Então tá bom Vou sentar aqui Gente Amém A última match Vai Tá Isso É satisfatório Agora são 11h25 E a gente Acabou Gente Eu tô nessa luz vermelha Pra acelerar o processo E o meu almoço Tá aqui É basicamente o mesmo de ontem But Eu acho que tem arroz Junto E sem opaz Gente A gente tá tirando Os produtos agora Aqui de cima Aí depois Explique Por favor Ah e a gente vai fazer O próximo passo Com um produto chamado Aclarante Minutinhos Pra dar o tom Platinado no cabelo Exato Ela disse que vai herder Então tipo Se ela já avisou Medo Mas a gente aguentou A gente ag... Não, mas não é muito Não sei se tu avisou É só um lixãozinho É só uma coxão Olha gente Eu tô praticamente Toda platinada Platinada ainda não Porque tá Uma cor me amarelada Eu não concordo Porque isso é bem um ponto Vou deixar mostrando Pra vocês o processo Eu não sei se tu avisou 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 Gente, o cabelo tá assim, uma Marcella platinada e afins, tô com máscara no cabelo agora, eu vou esperar, posso lá ver o cabelo, legal? Posso dar uma passeada pro lado? Eu tô sem máscara só pra variar, tá vendo aqui. Então, cabelo meio seco, maybe, mas isso a gente hidrata depois e foi cortado um pouco mais, sim, gente. Então, galera, fiquem com o resultado do meu cabelo platinado totalmente, eu amei. Então, gente, esse foi o resultado do cabelo, olha lá atrás, que lindo. Quero agradecer muito a Karine, a Alana, a Fernanda, todas elas. A Fernanda é perfeita, me traz quatro balinhas, deixa eu guardar mais balinha, para a gente comer. Todas as informações sobre o salão vão estar aqui na descrição, galera, eles são incríveis, perfeitos. E ele não ficou mais platinado, gente, porque como eu tinha um ruivo embaixo, ficou meio amarelado, por causa da tonalidade da tinta, ok? Mas se o meu cabelo fosse natural, eu ficaria dessa cor aqui, como é, foi os cabelinhos novos, que ele já cresceu. Olha, ele ficou bem branquinho, bem branquinho aonde ele já era novo. E é isso. Não esquece de deixar seu like, também me fala o que você achou. E também de acessar o link aqui embaixo, para ver mais os cabelos que eles fazem aqui, ok? Beijo, tchau!